Sentimos a morte dos entes queridos O conforto da fé quando estamos perdidos Sei que nos encontraremos na eternidade A luz nos guia nessa breve viagem Honramos a história dos antepassados Construíram pontes e muros foram quebrados Para melhorar nossa realidade E podemos caminhar em liberdade Podemos caminhar em liberdade Vamos silenciar e fazer uma oração Para todos os seres na frequência da união Enfrentamos desastres, muitas tempestades Pandemia é um mundo de desigualdades E mesmo diante de conflitos e maldades Há pessoas que praticam a caridade Podemos construir crenças de separação Fortalecendo o que nos faz bem Estamos conectados pelo coração Pois se você sofre, eu sofro também É... É... Vamos silenciar e fazer uma oração Para todos os seres na frequência da união Vamos silenciar e fazer uma oração Para todos os seres na frequência da união Para todos os seres na frequência da união Para todos os seres na frequência da união